E aí Burizada, tô aqui diretamente do escritório da Totorts aqui em Cune pra avisar pra vocês que no dia 15 de setembro vai rolar o DevOps Days em Porto Alegre, na FAPA A gente vai ter keynotes não só do Brasil, mas inclusive de outras partes do mundo Então cola lá, tem ingresso ainda em valores promocionais e vai ter muita talk legal Vai rolar o dia inteiro evento, então por favor, colem aí, deem esse suporte porque a comunidade é muito importante, então é nóis